E aí, jovens, aqui é quem fala o Tio Sam e hoje eu vou falar pra você sobre os melhores produtos que você pode comprar com o intuito de investimento nesse ano de 2023. Então tem alguns produtos, quando a gente fala de investimento, a gente não pode ficar limitado apenas nos produtos nacionais lançados pela Copag. Então eu vou falar dos produtos em inglês, dos produtos japoneses também, mas pra você que só tem acesso aos produtos em português, vou falar de umas coisas bem legais que você com certeza vai poder estar colocando um pouco de dinheiro e se você puder deixar parado, assim como normalmente você deixa em alguma ação, assim como você deixa em uma poupança, deixa ele parado na sua estante. Pode ser que seja uma boa, vou te explicar um pouco mais e aí você fala se concorda comigo. Então, bora pro vídeo. Antes de começar o vídeo, por favor, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, afinal de contas, vou te ajudar aí a ganhar um pouquinho de dinheiro, né? Ajudar aí a você separar um pouco mais o espaço no seu guarda-roupa com o que realmente vale. Então sim, vale o seu likezinho nesse vídeo desde já. E se tiver também alguma dica bacana pra outros colecionadores, outros investidores, coloca aí nos comentários também, vamos ajudar o pessoal aí, porque não é muita gente que assiste aqui o canal. Então as pessoas que assistem o canal já é suficiente aí vocês terem essa informação, vocês já vão estar muito na vantagem de quem, por exemplo, não está por aqui nesse canal Tio Sam. A primeira box é uma que sofreu uns reprints e ela basicamente ainda é uma coleção muito interessante. Em inglês ela chama Brilliant Stars, aqui no Brasil ela chama Astro Cintilantes, é a coleção número 9 do bloco Espada Escudo. Ela é uma coleção que vai ter aí Arceus, ela vai ter Charizards, né? Ela tem muitas coisas bacanas dentro das suas artes e é uma box que tem tudo pra valorizar, ela tem tudo pra quando esgotar no mercado, ficar numa situação um pouco pior. E como ela voltou, ela tá nesse momento de baixa, mas em breve ela vai subir de novo e muito provavelmente como ela já sofreu reprint, a Pokémon não é muito de ficar reprintando as coisas mais de uma vez. Como ela já sofreu reprint, de agora ela sobe pra lua, ela não para mais de subir. Eu sei que esse é um exemplo que aqui no Brasil já não é um produto muito fácil de conseguir, então se você achar algo de Astro Cintilantes, pode comprar. Mete bronca aí que vai valer a pena, mesmo que esteja acima do valor tabelado. Se não me engano essa box quando saiu aqui no Brasil custava 300 ou 320 reais, alguma coisa assim, e agora com certeza ela vai estar custando mais, mas mesmo assim ainda vale a pena. Eu imagino que esse produto deve dobrar de preço nos próximos 2, 3 anos. Então se você puder comprar ele ou em português ou em inglês, de preferência até, ou Brilliant Stars, pode ser ou a Booster Box ou a Elite Trainer Box. Não precisa ser necessariamente dessa coleção a Elite Trainer Box do Pokémon Center, já que ainda não tinha uma promo exclusiva nessa época aqui. Mas você pode pegar, né? Seriam só os acessórios exclusivos, então pode ser a normal. E aqui você vai gastar coisas abaixo de 100 dólares nesse momento, mas você pode ir no eBay, em sites como o TCG Player, você pode tentar importar esse produto e deixar guardado um pouquinho. Vale muito a pena. Eu acho que em reais, considerando impostos, hoje em dia você vai pagar em torno de 900 reais, 800 reais se pagar barato, mil reais se pagar em meio que no preço um pouco caro, mas também não pague muito mais do que isso. Eu acho que esse produto vai dobrar de valor. Se você colocar esse valor numa poupança, daqui dois, três anos, você definitivamente não vai ter o dinheiro que esse produto vai estar valendo. A minha segunda dica vai ser um produto japonês. E falando em produto japonês, eu vou falar que esse mês a Liga Pokémon está dando como sorteio 40 kits daquela coleção especial da coleção Pokémon 151. Então vai ter alguns boosters dessa coleção por lá e aquele mini fichário com a arte da Pokébola. Para concorrer a esse sorteio, a cada 100 reais em compras, você ganha um cupom que vai te dar aí uma chance desse sorteio. Mas se você usar o nosso cupom TioSan, você dobra as suas chances de participar desse sorteio. Então, assim, vai ter muito mais chance. É um produto muito legal e são 40 ao todo. Então serão 40 sorteados. Boa sorte aí para todos vocês. Você pode comprar o que você quiser. Produto selado, carta avulsa, você pode comprar acessórios. Aproveita que esse mês de agosto é mês de lançamento de coleção. Então vai ter lá obsidianas em chamas. Você pode fazer toda a sua pré-venda baseada nesse sorteio aí usando o nosso cupom. Boa sorte para todos vocês. E mete bronca aí no site da Liga Pokémon, porque lá tem tudo o que você precisa. Voltando na nossa discussão sobre uma coleção japonesa. É japonesa mais ou menos, tá? Porque o melhor investimento, sem dúvida alguma, seria no V-Star Universe. Mas essa V-Star Universe é a mesma coisa que a nossa Kral Zenith, que basicamente é a nossa realeza absoluta. Ainda se encontra produtos de realeza absoluta para um preço muito acessível. Essa é a nossa versão em português da Copag. Eu acho que vale a pena você estocar qualquer tipo de produto dessa coleção realeza absoluta. As artes são muito incríveis, muito belas. É uma coleção especial que caiu no gosto do colecionador. Quando isso acontece, igual aconteceu com Destinos Ocultos, por exemplo, em coleções anteriores, a coleção fica sempre sendo procurada por antigos colecionadores, por novos colecionadores. Ela tem uma liquidez. Realeza absoluta ainda está nas prateleiras, talvez não da loja da sua cidade, mas você encontra na internet com facilidade. Por exemplo, numa Liga Pokémon da Vida. Então, busque realeza absoluta. Busque de preferência Kral Zenith, se você puder. Mas o melhor dessas três opções seria V-Star Universe. Porque ela acabou de passar por uma reprintagem no Japão também. E essa box que estava muito cara por lá, ela despencou o preço. Mas não necessariamente significa que essa box vai ficar com esse preço barato. Basicamente, aqui no mercado de ações, é aquele momento daquela ação muito óbvia que vai subir. E você está comprando ela na baixa. Comprando na baixa, vai poder depois vender numa possível alta. Ou depois, poder até mesmo usar como moeda de troca. Então, na minha opinião, em primeiro lugar, invista na coleção japonesa V-Star Universe. Depois, em inglês, mas muito provavelmente a mais fácil vai ser realeza absoluta. O que você vê de realeza absoluta na sua frente, principalmente produto tabelado, compre. E em especial, se você está comprando a versão em inglês ou em português, dá uma atenção maior para o seguinte produto. Coleção treinadora avançada. Elite Trainer Box. Ela vai ter ali aquela arte do lugar, aquela promo, que vai ser muito bacana. Vai ser sempre resolver muito bem. E Elite Trainer Box, que é coleção, principalmente coleção famosa, é sempre um ótimo investimento. No Japão, tem o fato de algumas cartas que saíram para nós como produtos especiais, como as cartas que vêm na Charizard Premium Collection. No Japão, elas saem dentro do booster. Então, tem mais alvos de cartas muito cobiçadas dentro do booster. Por isso que a Booster Box, de uma coleção especial como essa, vale muito a pena. Então, se você tiver a oportunidade aí, importe uma box dessa, ou a quantidade que você conseguir, com certeza vai valer a pena esse investimento. Em terceiro lugar, vamos falar sobre uma ação aí que aconteceu no Japão esse ano, que foi com os Correios. E eles fizeram a Japan Post Stamp Box. Basicamente, ela vem com selos, né, baseado nas cartas japonesas. Mas a gente não quer isso, a gente quer as cartas. As duas cartas, tem uma ali do Pikachu e uma do Cramoran, com artes exclusivas. Às vezes, a Pokémon faz essas ações muito específicas. A mais famosa delas, talvez seja com a Nintendo, onde fizeram aquele Pikachu com o Mario. E tiveram também a box com o Pikachu do Luigi. Eu tenho uma carta dessa, tô levando pro Japão. Essa carta é incrível e ela vale muito, tá, pessoal? Muito mesmo. Então, assim, pra quem pegou esse produto, eu peguei ele caro na época, coisa de 2 mil reais e tanto. Pra época já tava muito caro, mas hoje isso aí tá mais do que 10 vezes. Ela vinha numa caixinha como essa daqui, eu até tenho pra mostrar pra vocês. Vinha as cartas promo, vinha a deck box. Então, assim, é muito bacana isso daqui. Algumas pessoas compram até pra investir. Eu vi, por exemplo, a Super Duper Danny. Ela comprou um produto desse daqui pra investir e ela mandou graduar as cartas. E as cartas que ela mandou graduar acabaram que voltaram com uma nota muito alta e ela já fez uma valorização do produto. É claro que isso é um nível de investimento extremamente arriscado. Pra esse produto que já tá bastante antigo, ele já é um produto que tá extremamente caro. Então, tentar lucrar com um produto que já está caro no mercado é muito mais arriscado. Mas como ela é produtora de conteúdo e podia fazer isso, ela fez e ainda assim deu bom. Ela investiu 2.500 dólares e teve ali 3.500 dólares de retorno. Então, basicamente, 1.000 dólares de lucro. Mas você teve que ter ali esses 2.500 dólares pra arriscar. O problema é que tem a box parecida com essa que foi lançada esse ano pelos correios. Essa box começou custando ali 200, 300 dólares, mas você ainda consegue comprá-la por enquanto em torno de 400, 500 dólares. Alguns leilões estão saindo aí por 800 em algumas condições especiais, mas você ainda consegue pegar esse produto. Tio Sam, esse produto é muito caro. Eu sei. Agora aqui a gente tá falando com investidores que têm uma aquisição, um poder aquisitivo aí um pouco maior mesmo. Porque é um produto que vai custar entre 2.000 e 3.000 reais aí nesse momento do mercado. Mas são 2.000, 3.000 reais que, assim, se você colocar numa poupança, numa aplicação, em qualquer coisa, eu acho muito difícil valorizar o que esse produto vai valorizar pelos próximos 2, 3, até mesmo 5 anos. Então, 5 anos aqui, eu acho que é uma aposta, assim, bem segura, tá? Nessa Japan Post Box aí. Se você conseguir comprar esse produto, aqui no Brasil, eu acho que a loja Foicard estava vendendo isso. Não sei se eles ainda têm condição de importar. Você pode falar com alguém que importa produtos japoneses pra tentar pegar esse produto. Se você é um colecionador sério, investidor sério, eu acho que um espacinho você tem que guardar pra esse produto. Pega uma unidade, deixa ali guardada e, com certeza, você pode ser que volte daqui uns 3, 5 anos nesse vídeo e me agradeça nos comentários. Outro investimento que eu gosto de falar é a Celebrations Ultra Premium Collection. Aquela que vem com as cartinhas do Pikachu, do Charizard, vem com as promos douradas do Pikachu e da Pokébola. Fora, celebrações. Celebrações, eu já não vou falar pra vocês que é um investimento bacana pra esse ano, porque não é uma coleção que você vai encontrar nas prateleiras, não é uma coleção que tá sendo vendida nem perto do preço tabelado, então já é um produto que tá bem mais caro. Mas celebrações ainda vale a pena você ter. Então, já investe logo no melhor produto possível. E a gente vai ter um produto muito parecido na coleção 151 do Mil, que é meio que copia e cola desse produto. E esse, quando ele sair no valor tabelado, já fica de olho. Tenta pegar ele de preferência na versão inglesa, porque ele vem original com todos os produtos. A gente ainda não sabe como a Copag vai lançar esse produto aqui no Brasil, se vai ter algum corte ou não. Então, é importante você ter eles sempre da forma onde o mercado vai estar mais acostumado e vai investir mais. Mas, basicamente, essas Ultra Premium Collection, eu não vou colocar aqui a do Charizard como um grande ponto, porque ela é meio assim... Charizard alguma hora vai valorizar, mas como o produto tá muito em baixa, talvez demore bastante pra isso subir. Já das celebrações, essa de 151, eu acho que é um produto muito mais confiável. E pra finalizar esse vídeo de dicas, a coleção inteira 151. Ela chega pra nós em setembro, e se você tiver um porquinho, um cofrinho, suas economias pra gastar com cartas Pokémon, começa a segurar isso e espera, talvez, 151. Se você não tem muita noção do que são as coleções regulares, qual produto comprar e você sempre fica perdido nisso, espera a coleção 151. Ela deve chegar pra nós em setembro ou no comecinho de outubro. E todo produto que sair dessa coleção, você pode pegar pra você colecionar. Ou, se você tiver paciência, tiver autocontrole e conseguir guardar lacrado, guarde lacrado os produtos 151. Nem toda coleção especial de Pokémon funciona. A gente tá vendo aí Pokémon GO como um exemplo muito recente, que não agradou muito os fãs, apesar de toda a grandeza do Pokémon em si, os números que ele traz de vendas pra Pokémon. Mas 151, a gente já tá vendo desde o seu primeiro anúncio quanto ela mexeu com todos os colecionadores. Então, que você puder investir de dinheiro nessa coleção, eu considero bem seguro. Bom time, é isso. Espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. E se você puder deixar o seu like e se inscrever no canal, eu vou agradecer demais. E não esquece de passar na Liga o Pokémon pra participar desse sorteio do mês de agosto. Cada 100 reais aí você vai ganhar um cupom. E se você achou bacana, se acha que esse vídeo foi útil pra você, deixa um comentário, se inscreve aí e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Fiquem com Deus. E Browfish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.